Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, tamo de volta pra trazer com vocês mais um vídeo no canal O que eu quero estar mostrando com vocês hoje aqui então é um addon bem bacana que saiu no MCP DL aí Que ele adiciona máquinas avançadas O nome dele é Gecko Gismos, justamente porque o criador dele se chama Gecko Inclusive, ele é um dos melhores criadores ali da comunidade Ele já fez addons do World Edit, Replay Mode Que são mods de PC e ele trouxe como se fosse addons aqui pro MCP Com as limitações que a gente tem, ele faz um trabalho excelente Ele se baseou nesse aqui que eu estou mostrando pra vocês Lá no mod de PC que chama Create Inclusive, final de semana eu só tenho um vídeo em que eu mostro um pouquinho dele Quem quiser ver, é só achar aí no canal, beleza? Vou explicar pra vocês como é que esse addon funciona então Vocês podem ver que no meu canto direito a gente tem uma espécie de tabela Onde está escrito ali Power Levels e a gente tem dois parâmetros O primeiro é a energia gerada, por enquanto está em 45 E a gente também tem a energia usada, que está em 44 Está alternando porque tem bastante máquinas Mas o que vocês tem que entender é que a gente tem nesse addon aqui então Essa roda d'água, que quando ela estiver posicionada sobre a água Ela vai estar gerando 5 de energia E pra gente conseguir transmitir essa energia Para as máquinas captarem e funcionarem A gente precisa desse outro item aqui Que é o Power Transmissor, algo do tipo Só pra vocês saberem também Talvez quando vocês entrarem no mundo de vocês O addon não apareça meio que aquela tabela ali no canto O criador falou que isso é um bug E pra resolver você tem que ir pra coordenada 0, 0 do seu mundo Então seria ali o 0 primeiro e também ali o 0 último Esse aqui se mexeram agora Fiquem atentos a isso, tá? Eu sei que talvez o spawn de vocês esteja um pouco longe Mas provavelmente se acontecer esse bug é a única maneira de consertar ele Vamos para o addon então Pra você fazer a roda d'água Você vai precisar aqui de 4 madeiras E também de 4 placas de pressão De madeira aí E você consegue fazer este item E aí depois você faz um outro craft Que é esse aqui E você vai conseguir o dynamo Juntou também o dynamo e o pedal aqui Com o perigulho Você consegue a roda d'água E aí pra fazer o Power Transmissor aqui Será qual que é o nome? Você vai precisar fazer então o capacitor O craft é esse aí que vocês estão vendo Vocês precisam de 2 capacitores E aí vocês juntam aqui com esses vários itens também Que inclusive usa bastante ferro esse addon Fiquem atentos Vocês conseguem fazer o Power Transmissor Beleza? Bom, e como é que funciona? A roda d'água ela precisa ser encaixada aqui na água Então o que você tem que fazer É justamente posicionar aqui A roda d'água vai aparecer no canto esquerdo Onde você está olhando Ela vai ficar nesse jeito aqui E aí no caso A gente vai ter a roda d'água Produzindo energia E você precisa colocar o Power Transmissor aqui do lado Pra energia começar a ser transmitida aí pras máquinas, tá? Vale a pena lembrar que Se tiver várias máquinas no mundo E você tiver energia xenogerada E essa energia for abaixo do que as máquinas consomem Tudo vai parar, tá? Então fiquem ligados nisso Sempre tentem manter aqui ó Várias rodas d'água funcionando ao mesmo tempo Pra não dar nenhum problema Você não precisar parar alguma máquina Pra outra funcionar, beleza? Só lembrando também que as máquinas Quando forem posicionadas Consomem energia E você pode ver como eu disse Tanto a energia gerada Quanto a usada na tabelinha Bom, o que a gente vai fazer agora É testar três máquinas aqui A primeira é a esteira A gente também vai ter aqui o Auto Miner E também vai ter aqui o Shaker A esteira Que vocês podem ver o craft aí Ela serve pra Quando tiver algum item dropado em cima dela Ela vai puxar pra direção Que você colocou O Auto Miner Ele serve pra estar quebrando qualquer bloco Que estiver aqui na frente dele Claro, não vai poder ser a Bad Rock Nem alguns outros blocos Que não podem ser quebrados no seu rival E a gente também tem aqui o Shaker Que ele serve pra meio que tá peneirando Tanto o Gravel Quanto o Cabo Stone Essas coisas E esse aí então É o craft dele Vamos começar aqui falando da esteira Ela é bem legalzinha mesmo Vocês podem colocar ela ó Pra direção que você estiver olhando Vai vir ao contrário E aí a gente pode fazer uma curvinha aqui também E aí você pode meio que tá usando E pelo que eu vi Quando você colocar uma esteira Vai tá gastando 5 de energia tá Mas depois quando você colocar as outras Meio que não vai tá gastando nenhuma Porque senão vai ficar muito puxado pro Alan também Talvez fosse dar algum lag E aí pra funcionar Você só precisa dropar Qual que tem aí em cima ó Aqui eu dropei uma própria máquina E vai tá puxando pra direção que você quiser Você pode fazer um loop infinito Se você quiser também Aqui ó Tem que meio que jogar um pouco aqui pra cima Pro canto também Meio que se for cair fora Talvez puxe Mas o ideal é meio que cair em cima Tá? Vamos falar do Auto Miner agora Porque ele também é bem interessante Vocês podem ver ó Que a gente tem uma picareta aqui nele Justamente porque o Craft usa E aí você pode pegar qualquer tipo de bloco Vou pegar aqui madeira Vou pegar aqui o cascalho também Você pode colocar aqui na frente E vai quebrar Beleza? O interessante com o cascalho É que como ele dropa Sei lá Flint é o nome né Você pode às vezes tá catando Aqui não vai acontecer Sacanagem Só porque eu tô gravando Mas aí a gente também vai ter o Shaker O Shaker Ele é um pouco mais complexo Porque Na verdade não é complexo Ele só utiliza um pouco mais de blocos Você pode estar peneirando Pra você ver os blocos Que meio que ele peneira Só você vem aqui onde eu tô ouvindo Em Machines The Shaker E aí você pode ver Que ele meio que processa Pedra Pedregulho Terra Grama Gravel também Areia Basalto Blackstone Soul Sand E Netherrack E aí aqui eu vou usar com o cascalho Você tem que dropar Aqui pra cima dele Pode ser pro lado também Ele vai peneirar E vai soltar aqui alguma coisa Tá? Não sei exatamente quais são todos os drops Que pode estar saindo Mas pode sair pepita de ferro Pepita de ouro Osso Também pode estar saindo pedra E às vezes né O próprio bloco que você jogar Ele pode vir Porque às vezes pode não ter nada Dentro dele E é interessante Tem um sistema aqui Que usa esses três negocinhos Que é bem interessante A gente tem aqui então Um gerador de cabocetone A pedra aqui né Toda vez que eu quebro Outra aparece Então a gente pode colocar O Auto Miner aqui na frente Pra ele quebrar E aí vai vir aqui ó Vocês podem ver E aí a gente vai ter Ele vindo aqui ó Pra peneira Claro Aqui meio que a peneira Ela demora um tempo Pra processar algum bloco Então como tá vindo Vários de uma vez Eles só estão sendo teleportados Você tem que fazer Meio que como se fosse um delay Mas aí você vai esperar Demorar um tempo aí E meio que Vai tá vindo aqui ó Os itens peneirados Eu particularmente gostei Desse sistema O próprio criador que fez Eu meio que só tô portando O vídeo dele pra português Peguei os mesmos esquemas De estruturas Essas coisas Vamos guardar tudo isso aqui ó Porque agora eu quero testar Com vocês outra maquininha Que ocupa bastante espaço E ela só pode ser colocada Uma vez Vai ficar no lugar pra sempre aí E basicamente Ela é como se fosse Uma colheitadeira Que inclusive Ela mesmo gera as sementes Então você precisa aqui ó Fazer um saco de semente Precisa de três dele Você vai precisar aqui ó Fazer esse harvester heater Também precisa de três dele E aí você combina com a madeira E vai acabar fazendo aqui O circular harvester E aí você escolhe o espaço aí Seja bem grande E você vai tá posicionando E olha só Que acabará Louco né Aqui acabou bugando um pouco Justamente porque A energia usada Ela tá sendo mais Do que a energia Que eu tô gerando tá Então até por isso Que nem ativou ali O que eu posso fazer É vir aqui ó Quebrar essa E eu acho que ali Já vai começar a funcionar Exato Aqui tá voltando a funcionar de boa Então o que vai acontecer É que essa colheitadeira Vai tá girando A plantação vai crescer O processo pra crescer É um pouco diferente Das plantas normais do jogo Apesar de ser trigo mesmo Eu acho que cresce Um pouco mais rápido E aí o negócio Ele identifica E vai cortando mal Pela raiz né E os itens vão acabar Dropando aqui Depois de alguma ocasião Você pode simplesmente Colocar um funil E também colocar Sei lá Um barril Ou então um baú E vai tá coletando Automaticamente Beleza E a gente vai agora Então testar a mineradora Essa maquininha aqui Super top Inclusive ó Já tá bem fundo Mas de qualquer maneira A gente vai Fazer o craft dela agora Pra isso ó Dois blocos essenciais O compressor E também o steelblock Faça o primeiro compressor Gasta bastante ferro tá Seis blocos de ferro Dois viridos E também um pistão E aí você consegue fazer O compressor O compressor então Ele serve pra meio que tá Quando você jogar Uma barra de ferro Do lado dele Ou em cima dele Ele vai tá compressando Pra tá fazendo Uma barra de aço E com essa barra de aço A gente pode estar fazendo Então steelblock Bloco de aço Então é desse jeito ó Joga a barra de ferro aí Vai vir aqui Vai processar Claramente eu tô usando Aqui a esteira Só como exemplo né Pra vocês verem Que tudo funciona Em conjunto E aí depois Que você tiver Nove barras de aço Você pode fazer Esse steelblock E aí a gente vai Pra parte final do craft Primeiro Primeiro Precisa aqui fazer Então a ponta Da britadeira Da query Chame como quiser Aqui ó Esse craft E a gente vai precisar Depois aqui ó Fazer esse basic frame Precisa de nove dele Tá? Fiquem atentos Então você usa aqui O steelblock Mano É coisa pra caramba Né? E aí você pode juntar Com tudo o que você fez E você na hora de craftar Mano Vai aparecer isso aqui ó O assemble terminal Pra você pegar Quando você clicar Pra pegar ele Automaticamente vai vir Dois desse E pro seu inventário É como se você Craftasse um item E viesse outros dois Pra você É meio louco Eu nunca vi isso Vamos pegar ele aqui então Deixa eu acabar guardando Esses itens também Que eu não vou mais usar E basicamente Aqui já tá a nossa query E funciona da maneira Muito Mas muito interessante Bom no survival Você vai ter só dois Desses marcadores Que é o necessário Então você vai poder Fazer uma query De no mínimo Três por três Que seria Eu colocar aqui O marcador desse canto Contar um, dois, três E a gente vê aqui Um, dois, três Vai tá certo? Talvez eu esteja certo? Um, dois, três Um, dois, três Talvez eu esteja errado Mas talvez eu esteja certo É o mínimo tá? Mas o máximo é oito por oito Interessante Que você não precisa Fazer um negócio quadradão Você pode fazer retangular Aqui ó A gente tem um, dois, três, quatro E aqui tem um, dois, três, quatro Cinco, seis Então vou estar certo de conta? Talvez sim Eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Como eu falei Pode ser até no máximo Oito por oito E aqui ó Clicou Você pode estar clicando Com o botão direito do mouse No celular vai aparecer Um botãozinho provavelmente Só dar um clique no bloco Isso aqui é um bloco mano Caixa de colisão E tudo E você coloca o terminal aqui E você dá um clique Dá um liga só Bum Olha só A nossa query Ela então cresceu aqui no formato De um, dois, três, quatro Cinco, seis Por quatro Seis por quatro mano Interessante né? E aí como vocês podem ver Ela aqui não tá Girando energia Justamente porque Mais uma vez A gente tá com Excesso aqui de máquinas Eu já vou mostrar Pra você descrimir ela Tem um botãozinho Você clica aqui com o botão direito Coloquei mais algumas rodas Da água ali E agora sim Tá funcionando super de boa E como vocês podem ver O que acontece É que a nossa mineradora Ela tem essa ponta dela né Que vai acabar quebrando os blocos É só uma animaçãozinha Como vocês podem ver Os blocos acabam sendo quebrados Dentro dessa área E a gente pode observar por aqui ó Que realmente vai bastante longe Provavelmente quando encontrar água Vai parar Porque é meio que um processo clássico Mas eu acredito mano Que você pode estar minerando Até bedrock Se nada de errado acontecer tá? É um addon bem mano Mas bem legal mesmo E bem completo Pra falar a verdade Claro você vai ter que usar Bastante recurso Mas simplesmente Se você for O criativo zoeira né mano Realmente se esforce Pra conseguir graftar Espero que vocês tenham curtido Vamos pra parte de download aí Ó uau já tem melhorou agora né Estamos aqui no MCPD Então vou deixar o link Pra vocês direto Vocês vão poder ver aqui A página E também algumas pequenas informações E aí no caso Aqui embaixo ó Já é importante você saber Que você tem a versão suportada 1.16.201 oficial No vídeo eu testei Com a última versão beta E funcionou de boa Fiquei à vontade pra testar Beleza? Na parte de downloads A gente vai ter aqui Tanto o download do MCADOM Quanto o do link vertais E também a gente tem ali O da Davefly Meio que pra você Apoiar o criador Recomendo pra você Baixar por esses dois Aqui de baixo O de cima Já é um link direto Então se você não quiser Ajudar o criador Ser um filho do mambo Tá zoando né mano Mas aí Você pode clicar Nos dois de baixo Pra apoiar o criador Eu vou apoiar ele Então vou clicar aqui ó Na Davefly E a gente vai estar Fazendo o processo de download Por aqui Ajude os criadores de ADOM Realmente Eles não ganham Absolutamente nada Só quando eu boto Um protetor de link E vocês ainda Ficam reclamando Cara Eu não entendo isso Muito bem Bom Espera cinco segundos Clica aqui pra tá fechando A propaganda E vocês podem simplesmente Dar uma permissão Tá É bem importante Vocês darem a permissão Porque feito isso aqui A gente vai ter que Aguardar alguns segundos Pode clicar nesse texto aqui E aí sim Vocês vão vir aqui Pro Mediafire Tá vendo mano Foi quase tão rápido Quanto você clicar No link direto Vocês ajudam o criador Claro né Como a gente deu permissão A gente vai ter que tirar ela Então vocês podem vir Nas configurações Do Google Chrome Aí vem configurações Do site Notificações E aí a gente vem aqui Na abelinha ó Clica só pra limpar Redefinir Tudo tranquilo meus amigos Realmente aqui já acabou O processo de download Vamos pra instalação Existem dois jeitos Pra você estar instalando no ADOM O processo automático Que é você vir aí ó Acabou de baixar o ADOM Ele deve estar na barra de notificações Só clica aqui Que já vai aparecer Pra você importar Pro Minecraft aí Vocês clicam Que depois eu ensino Como é que coloca no mundo Mas aí Se vocês não puderem fazer isso Façam o processo manual Vou deixar o link dos arquivos Na descrição Vocês abram ele Acha onde você baixou o ADOM O meu tá aqui em downloads E aí vocês vão fazer o seguinte ó Clique em cima do arquivo Segura aí E vocês vão estar pagando Essa extensão .msadom Vou colocar um .zip Clica em cima Clica pra extrair parâmetro de arquivo Vai ser essa paixinha E aqui mano O processo manual Ele é bem mais demorado Clica em cima aí então Do primeiro negocinho ali Renomeia pra zip E faz o mesmo processo aqui ó E aí vocês vão fazer o mesmo Com o de baixo O importante mano É só vocês manterem A constância Será como é que é o nome Consistência Que vai dar tudo certo ó Feito isso aqui A gente vai ter o Gecko Gizmos E o Gecko Gizmo Restar Clica em cima do Gecko Gizmo Clica em cima Segura no caso Clica pra recortar Só voltar ó Clica aqui na primeira paixinha Vocês vão voltar aqui duas vezes E vão achar a pasta games Com o .mojang E vem aqui em Behavior Spec Pode estar colando o addon aí dentro Aí volta Vai em Downloads Gecko Gizmos Essa aqui é a Gecko Gizmo Res Clica nesse material Segura Clica aqui pra voltar duas vezes Mindgames Com o .mojang E vem aqui agora em Resource Packs Beleza Clica aí pra colar Super de boa Você pode entrar no seu Minecraft Na verdade eu não vou mostrar Como é que instala no mundo Porque eu já fiz isso Em tutoriais demais Mas se você não souber Tem tutorial aí na descrição De como instalar addons No Minecraft Beleza Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Muito obrigado a todo mundo Por vir aqui Tamo junto pessoal Valeu